E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Leipates Suculentas e galera, o vídeo de hoje é sim o vídeo de kits promocionais E sim gente, eu arrasei dos kits dessa vez, eu sempre arraso né gente, mas dessa vez, confia em mim, tá muito legal Tá muito bacana os kits E galera, primeiro, eu já comecei iniciando aqui mostrando elas pra vocês, tá? Vamos falar só algumas coisinhas a respeito da compra de kit, tá bom gente? Pra você comprar comigo, qualquer kit que você tenha gostado, é só me chamar nesse WhatsApp Que tá aparecendo aí na tela pra vocês Me chamando por lá, eu vou mandar pra vocês as regras do catálogo, que é importante que vocês leiam E o link do álbum também Você clicando no link, você vai conseguir ver todas as mudas que nós temos disponível E o tamanho, tudo certinho e também lá vai ter a aba dos kits É só você entrar na aba dos kits que já estão todos separados pra vocês verem, tá bom? Outra coisa, eu vou deixar também o link do álbum aqui pra vocês nos comentários desse vídeo É só você clicar no link aí, no primeiro comentário fixado Que você vai cair direto no nosso catálogo também, se você tem Quero direto ver lá no álbum E aí você não perde tempo e consegue pegar os kits bem bacana que eu fiz, tá gente? Pra vocês Então, algumas coisinhas a respeito dos kits que vocês precisam saber, tá gente? A primeira regra em relação aos kits é que nós não fazemos troca de plantas do kit Então, se eu tenho a planta ali, ah, eu já tenho na coleção Então, você compra outro kit, tá bom? A gente só não faz nenhuma troca de planta, tá? Ah, eu já tenho a... 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 Blood Mary Pode trocar por outro? Não, gente, não troco nenhuma planta do kit, tá bom? Outra coisa é que exatamente as plantas que vocês estão vendo Exatamente as plantas da foto É a planta que será enviada pra você, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso Que a planta da foto é a planta enviada E outra coisa, gente É que os kits, eles são únicos Então, ah, eu gostei desse kit 2 aqui Você corre a me chamar lá no WhatsApp Pra você não perder, porque eu não consigo refazer o mesmo kit, tá bom? Então, você aproveita pra você comprar o kit Enquanto ele ainda está disponível, tá, gente? Enfim, é... em relação a isso, tá, gente? Valor mínimo pra compra é R$100,00 fora o frete Se você já tem pedido fechado aqui comigo Pode incluir na sua caixinha E se você não tem pedido fechado aqui comigo Você pode tá comprando aí, tá? O envio vai ser feito semana que vem Dia 27, terça-feira, tá, gente? E é isso Forma de pagamento, PIX, boleto, cartão de crédito Cartão de crédito tem acréscimo no valor Pode parcelar em até 12 vezes com juros Tá tudo escrito nas regras lá certinho pra vocês, tá bom, gente? Fazendo o envio já de log ou CEDEX CEDEX é por conta e risco do comprador Enfim, gente Quero ser mais breve possível na entrada aqui do vídeo Pra ir direto pros kits Porque tá muito bacana os kits, tá? Então, vamos lá Aqui, galera, eu vou mostrar primeiro Esse kit aqui pra vocês Que é um kit, gente, que eu preparei com muito carinho É um kit lindo demais Aproveita esse kit, gente Kit de número 3 Ele sai por 250 reais E cada uma, gente, sai por 83 reais praticamente, né? Dentro do kit São três plantas no pote 15, gente Olha o tamanho dessa planta Olha que coisa linda Essa daqui é uma Equeveria Goro Ela é maravilhosa, gente Difícil de ver pessoas tendo ela na coleção Mas é uma planta de super fácil cultivo E belíssima, gente Ela, avulso, tá, gente? No preço avulso dela Ela sai a 150 reais Nesse tamanho aqui, tá, gente? Ela tá bem promocional o preço dela Essa daqui, gente É uma Equeveria Brelia É uma coisa linda Olha as carúnculas A minha ficou maior do que o pote 30, gente Ela é muito bonita Pote 15 cheio Essa planta também Não é uma planta que eu vendo barato Então, aproveita E aqui, gente Esse aqui é um docinho Que eu preparei pra vocês Essa daqui é uma Equeveria Bloody Mary Gente, nesse valor aqui Muitas pessoas já até compraram comigo Eu vendo ela nesse valor Menor do que o pote 11 Menor que o pote 11 Essa daqui tá no pote 15 E dentro desse kit mega maravilhoso Ela vai sair por apenas 83 reais praticamente Então, aproveita que esse kit tá muito top Aqui tem esse outro kit Maravilhoso Essa aqui não faz parte de nenhum kit Então, essa daqui são 3 plantinhas Esse kit aqui são 4 plantas, tá, gente? Kit 2 Ele tá saindo, gente Por 200 reais Ou seja Olha isso, gente Cada muda tá saindo por apenas 50 reais, gente No pote 15 Olha o tamanho Que coisa mais linda, gente 4 plantas Vou mostrar pra vocês Uma Equeveria Manila Olha lá, ela é da Carúncula Que coisa mais linda, gente Vai sair por 50 reais no pote 15 Essa daqui, gente Ela é de coleção nova, tá? Ela... Eu perdi a identificação dela Mas eu sei que ela é da Carúncula, tá? Porque ela é de coleção nova E todas as plantas que eu tenho aqui Que é de coleção nova Da Carúncula E ela, gente, tá muito bonita Olha que coisa linda Ela tá muito bonita mesmo Eu não, assim, nem tenho noção, gente De qual seja ela Não tenho, assim, uma referência Mas como eu falei Todas que eu tenho aqui De coleção nova Da Carúncula Então ela da Carúncula E vai sair por 50 reais Nesse tamanho Aqui nós temos uma LR33 Pra quem ainda não viu minha matriz, gente Ela é perfeita Dá muitos carúnculos, gente Uma muda dela no pote 11 Eu vendo por 100 reais Ela vai sair pela metade do preço No pote 15 E essa daqui É uma Echeveria Farche Que vai tá saindo pra você Por 50 reais E é uma planta maravilhosa, gente Eu não vendo ela por esse valor Nem no pote 11 Menor que o pote Então aproveita e corre Pra adquirir o seu kit Que eu tenho certeza Que vai ser um dos bem Desejados por vocês 200 reais, kit 2 Agora o kit de número 1 Tá, gente Ele São 4 plantinhas também É Ele vai sair, gente Por 220 reais, tá É Mas não muda tanto na unidade Olha pra vocês verem Quanto que vai pagar em cada uma 55 reais, gente E olha as espécies Essa daqui, galera É uma Echeveria Quentauros É de coleção nova Ela é perfeita Dá muitas carúnculas A minha chegou a ficar maior Do que o pote 30 Então ela é muito bonita Vale super a pena Como eu falei Ela no pote 11, gente Eu vendo por Entre 90 a 100 reais Então ela tá praticamente Saindo pela metade do preço No pote 15 Tá muito barato Aqui É uma Blue Cat Uma planta que eu sou apaixonada Sempre mostro a minha matriz dela Pra vocês Ela parece um docinho E no pote 15 Vai sair por 55 reais, gente Tá super top Essa daqui É uma Echeveria Esmeralda Tá, gente Olha que coisa linda Olha a carúncula Dessa planta, gente Esmeralda Lindeza, tá Ela é perfeita E sim, gente Essa daqui é a Esmeralda Tá, a plaquinha dela Que a minha mãe colocou errada Mas é a Esmeralda Coisa linda Eu amo, gente Olha aqui As carúnculas Dessa planta Ela é perfeita, gente Vale super a pena Ter na coleção Inclusive a cor dela É bem peculiar E aqui, galera Nós temos a Tomorrowland Tem uma moça Que pediu pra mim Uma Já no pote 15 Mas, gente Eu não sei quem é E decidi colocar Essa daqui Que eu tinha No kit Pra vocês É uma planta Que dá muitas verrugas Inclusive A minha matriz dela Tá aqui Ainda jovem Ó Que linda, gente Ela é muito bonita mesmo Vale super a pena Ter na coleção E como eu falei Ela vai sair pra vocês Por apenas 55 reais Gente Olha que barato Então aproveita, tá bom Esses dois kits aqui, gente Eles realmente são maravilhosos Não que esse não seja Esse aqui é incrível Mas o que que acontece, gente Essas três plantas aqui Elas são plantas que eu já Vendo mais caro mesmo, tá Então não tinha como eu fazer Um kit tão mais barato Pra vocês O preço delas Tá muito em conta Por 83 reais Praticamente Então tá top demais Lembrando que esses valores Delas, gente É elas dentro Do kit Tá Fora do kit É outro valor E agora bora Para as plantas De pote 11 Olha lá, bonita O que a senhora tá fazendo Hein, bonita Limpando os calos Sentada no chão Limpando os calos Ai, galera Então tá bom, né Eu vou começar, galera Mostrando pra vocês Esse kit aqui Porque ele tá realmente Super na promoção Aqui, gente Nós temos o kit De número 27 Olha, gente Só pra vocês verem São 27 kits Tá Então, assim E eu tenho o kit, gente Eu vou falar pra vocês Daqui a pouco Tá muito legal Cada plantinha Não, esse kit Sai por 285 reais São quatro plantas Cada uma sai por Praticamente 71 reais Né, gente Mais ou menos E aí, gente Olha o que eu coloquei Nesse kit Que você vai pagar Menos de 72 reais Numa capta Gente, olha isso aqui Olha o tamanho Tá de tamanho Pote 15 Isso daqui Maravilhosa Nunca que eu ia vender ela Por esse preço No valor avulso Uma Bellatrix Que é uma planta perfeita Gente Vai sair por menos De 72 reais Lindíssima E uma que é velha brelha Que é aquela outra Que tava dentro Daquele kit Então, é ela Só que no pote 11 Grande também, gente Não tá pequena E, galera Eu ia colocar Só essas três Aqui pra vocês Por o valor De 285 Mas eu decidi Colocar essa E por isso Que o kit Saiu por esse preço E eu vou mostrar Pra vocês Essa daqui, gente É uma que eu perdi Identificação Ela é nova De coleção nova Tá, gente Mas eu não sei Qual que é Eu chuto ser Ou a Cloverfield Ou a Amy Ali Tá, gente Eu tenho quase certeza Eu tenho assim Certeza Que é uma Dessas duas plantas Mas não consigo Ter certeza Que é elas Que é exatamente A espécie Se não Até então Eu não estaria Colocando no kit Pra vocês Pra esse preço Mas Já que eu não sei Identificação E assim A gente tá precisando De espaço Eu decidi colocar Ela no kit Pra vocês E aproveita, tá, gente Essa planta aqui Assim Eu tô achando Que ela tá mais Parecida com a Amy Ali Do que com a Cloverfield Então pra você Que adquiriu esse kit Vai amar Porque as duas São maravilhosas Gente Tanto um Tanto uma Quanto a outra Então um kit 27 Pra você que gosta De plantas diferentonas Aproveita Porque tá muito Muito, muito bacana Aqui, gente Nós temos o kit De número 25 São quatro plantas Ele sai por 150 reais E, gente Tá muito legal O preço dele Olha aqui pra vocês verem Até esqueci de falar Pra vocês Aquelas ali Todas dão carúnculas Tá, gente Todas elas Aqui também Todas elas dão carúnculas Ó Tem uma cupeno red De carúncula Essa daqui Ela é um híbrido, né Que é aquela Cupeno red Que fica roxa E ela é bem bonita Emite verrugas Coisa linda Aqui nós temos A malvijade E a malvijade Da carúncula Tá, gente Eu tinha uma muda Dela aqui Que eu fiz Envio na semana Retrasada E tava com carúncula Mudinha Então da carúnculas Aqui, gente Uma esmeralda Que é a mesma Que tava lá Naquele kit Do pote 15 Olha que linda E ela também Da verruga A cor dela, gente É muito bonita Muito bonita mesmo E temos Uma Pluto Dentro desse kit Que é sensacional Desse kit aqui, gente Eu gostei dele Porque ele tem tons Mais puxado pro roxo Dá pra vocês verem Que elas são todas Assim, puxadas pro roxo E rosa Mas todas em tonalidades Diferentes Elas são lindas Aproveita Porque tá top demais Aqui, gente Nós temos esse kit Que é agora Que eu queria dar A notícia pra vocês Temos alguns kits Lá, gente Que tá por 100 reais E tá muito bacana Os kits Então aproveita Porque São quatro plantas Cada planta Sai por 25 reais Gente Olha as espécies Esse aqui é o kit De número 23 100 reais Cada uma sai por 25 Equeveria vitria Equeveria sage Olha a cor Olha a cor E todos eles São diferentes Um do outro, tá, gente Nenhum é repetido Equeveria high drops Que é linda Olha que perfeita E uma Equeveria Black rose Que também tá bem bonita Aqui nós temos Outro kit De 100 reais Cada uma sai por 25 Uma Lucy V Kit 24 Esse aqui, tá Lucy V Mademoiselle Equeveria Elise E Equeveria Mandala Rosa Tá Então olha Olha o kit, gente Que eu preparei pra vocês 100 reais Tá top demais Alguns lá Tá por esse preço E vocês vão se encantar Outro kit De 100 reais Gente Kit 20 Cada uma sai por 25 Equeveria vitria Oliver Papagueno E xixi chocolate Dá pra vocês verem também Que algumas estão um pouquinho Menores do que o pote 11 Tá Também observem isso Tá, gente Aqui Nós temos o kit De número 19 Esse kit Eu achei um xodozinho Gente, gostei muito Desse kit Que eu preparei pra vocês Ele sai por 95 reais E cada planta sai por Menos de 32 reais Vamos dizer assim Uma equeveria lock Olha a cor, gente Dessa lock Ó Vocês não vão conseguir ver Eu acho aqui Mas aqui vai Olha aqui, gente A cor Lock Híbrido 2020 Essa planta é perfeita Equeveria hits Olha a cor que tá Essa hits, gente Olha que coisa linda Então 95 reais Três plantinhas Magníficas Tô passando assim Mais rápido Pro vídeo não ficar Tão grande Porque eu tenho Bastante coisa Pra fazer aqui Na estufa Gente Vamos lá Kit 16 Ele sai a 130 130, tá, gente Cada uma sai por 43 Mais ou menos Uma equeveria Redbubles Não sei se vocês conhecem Mas assim Essa planta aqui, gente Ela é maravilhosa Dá muitas carúnculas Fica gigantesca É muito perfeita Redbubles New Dark Essa planta aqui Ela dá carúncula, tá É nova no Brasil E uma equeveria Coralium Ela é embabadada É uma embabadada Perfeita, gente É muito linda Aqui começam os kits Que são um pouquinho Mais caros Mas ainda assim Tem um ali de 100 reais Que eu vou mostrar Pra vocês Que tá magnífico Kit de número 15 Sai por 200 reais, gente Mais ou menos aí 66,70 Cada uma Mas olha a espécie, gente Você vai pagar Gente Menos de 67 reais Nessas espécies Que vocês sabem Que eu vendo por Mais de 120 reais Cada uma Então elas estão saindo Praticamente por Metade do preço Tá Ó, equeveria morique Lindíssima Equeveria piché Essa planta aqui É magnífica Ela é muito bonita, gente Muito bonita mesmo E equeveria bobo Olha a carúncula Dessa planta, gente Olha as carúnculas Aqui debaixo Coisa linda mesmo Magnífica Magnífica A gente aproveita Estão saindo por menos Da metade do preço Tá Kit top Mesmo Aqui Kit de número 9 Gente, olha o preço Cada uma vai sair Por 65 reais Olha isso aqui Equeveria Inkylade Ó Inkylade Equeveria Oyuki Essa planta de coleção nova Ela é Lindíssima Gente, eu vendo ela Por 140 Tá saindo por menos Da metade Do preço E uma equeveria JJ Jolie Também Que é uma magnífica Essas três dão carúncula Fica muito bonita Aqui é o outro kit De 100 reais Que eu falei pra vocês Kit de número 11 Que é perfeito, né Cada plantinha Só que esse aqui São três plantas, tá Cada planta vai sair Por 33,30 Mas esse vale super a pena Uma pulcinela Uma manila E uma Thanos As três, gente Pote 11 cheio Lindíssimas Qual mais que eu coloquei Pra vocês? E por último, gente Que eu decidi aqui Colocar pra mostrar Pra vocês É esse daqui Que não é menos importante, tá Mas não tem como assim Eu mostrar todos Pra vocês Então vai lá Me chamar no WhatsApp Pra vocês não perderem Kit de número 5 Sai a 190 reais Cada planta Sai por 66,30 Olha A planta Que eu coloquei Pra vocês Uma Mendes da Rocha Lindona Maravilhosa Uma Equeveria Danral Gente, essa planta Vendo por 140 140, tá Pra vocês terem noção Mais 50 reais Vocês vão levar Duas plantas Diferenturas E uma Angel Snow Tá, gente Que é Da mesma forma Perfeita Todas elas Dão carúnculas São magníficas Sou apaixonada Por todas elas E é isso, gente O vídeo de hoje E os kits Alguns que eu mostrei Pra vocês Como eu falei Se vocês tiverem interesse Em ver o restante Dos kits Você pode clicar Nesse primeiro link Aqui Que tá no primeiro Primeiro comentário Fixado aqui no vídeo Pra vocês Você clicando no link Vai cair direto No nosso WhatsApp No nosso catálogo E aí você Mandando a mensagem Pra mim Eu vou te mandar Logo de cara As regras do catálogo Tá, gente As regras de compra Eu tenho interesse nisso Então você lê As regras de compra Do álbum Pra gente não ter Nenhum tipo de problema Pra você saber Exatamente como Que vai funcionar Dia do envio Por onde vai enviar Enfim Pra ficar tudo ok Tá bom, gente E é isso, meus amores Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos Que Deus te abençoe Grandemente Um enorme beijo E até o próximo vídeo Tchau